e olha que eu acabei de fritar com café da noite ó bem gostoso então ó acabei de fazer esses resoli ó aqui olha que delícia um café da noite ó olha fiz também aqui ó esse formato aqui também ó aqui no canal arroba luceno limpa tem essa receita aí ó é muito gostoso fácil de fazer rápido aí ó a farinha de rosca a gente usou é uma farinha muito boa aí ó ajuda muito bem nos salgados ó então resoli pra gente comer quentinho aqui ó quentinho no café da noite você pode fazer também muito gostoso é isso aí resoli bem gostoso canal arroba luceno limpa até mais muito obrigado por assistir meu vídeo terá os vídeos novos e a receita tem aqui no canal arroba luceno limpa só dá uma olhadinha que tem receita aí é isso aí até mais a